Aí eu vou pegar aqui que é mais fácil de eu pregar, coloco os 27 cm aqui, 27 cm, e agora eu começo a pregar a minha talba aqui. Para isso eu vou estar utilizando aqui um prego pequenininho, um prego 18x27 cm, a medida dele. Agora ficou fácil, porque aqui eu só vou botar a cada 50 cm e verificar. Está batendo certinho, e a pregar. E aqui eu boto os 27 cm certinho. E aí eu vou levar. E aí eu vou levar. E aí eu vou levar. Pronto, feito isso aqui eu monto a estrutura dorsal da caixaria, olha que nome difícil Aí agora eu vou terminar de botar ela aqui pra eu unir uma com a outra, vai botar, aí Aqui a medida que eu for apregando ela vai chegando pro lugar aqui Eu aprego esse outro lá e o daqui, porque aqui eu tenho como apregar certinho onde tá o prego E não vou errar, ó Bom, não era pra eu errar, né? Mas eu errei Agora acertei E aí agora eu vou só travando aqui Olha só como é tranquilo montar essa caixaria Olha só Aí tá vendo como é que ela fica As costelinhas todinhas de um lado Aí agora a gente vai completar ali com mais duas costelas Porque ainda falta mais 50 centímetros pra poder chegar no comprimento que a gente quer a caixaria E aí 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 E aí